Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque isso é tudo bem. O vídeo de hoje vai ser produção da semana, o que eu consegui produzir na semana passada. Gente, se você for novo, já se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um comentário aí e me fala de qual cidade que você está me assistindo. Aqui nesse vídeo eu vou falar pra vocês os modelinhos que eu fiz e o preço que eu vou estar revendendo eles. Tem alguns produtos aqui, alguns tapetes aqui que eu fiz com sobras e eu vou estar fazendo promoção deles. Ó, eu vou começar aqui com essa primeira peça aqui, que é um modelinho vende-vende. Era pra ser um tapete, mas como a minha tensão de ponto ficou muito pequena, eu vou vender como centro de mesa. Eu vou estar vendendo esse centro de mesa aqui por R$18,00. A única coisa que falta aqui é o arremate, né, que eu tenho que arrematar ainda. Então aqui, esse daqui eu vou estar vendendo por R$18,00 e eu fiz esse aqui acho que com 5 horas de serviço, se não for me engano. Aí gente, eu fiz esse tapete aqui, que eu pretendo estar fazendo o outro dele, que é pra ser o par. Esse tapete aqui eu vou vender por R$35,00. Ele tem aqui esse detalhe aqui no bico dele, né, e ele tá assim, muito bonito esse tapete. Então R$18,00, né, mais R$35,00. Aí gente, tem esse modelo aqui, que tá assim, lindo, lindo, lindo. Tem esse biquinho aqui, ó, com esse bico aqui de picô. Tá lindo demais esse tapete. Esse tapete aqui, sem promoção, eu venderia ele por R$35,00. Mas como eu vou fazer promoção, esse tapete aqui vai dar por R$30,00. Aqui, gente, é outro modelo que eu fiz com sobras também. Esse daqui já é o modelo vende-vende, né, que é o aspiral, o oval aspiral. Esse modelo aqui, gente, eu venderia por R$30,00 desse tamanho, com esse bico, com esses detalhes. Mas como eu vou estar fazendo promoção, eu vou estar vendendo esses daqui por R$25,00. Então aqui já foi R$30,00, né, R$30,00 mais R$25,00, R$55,00. Mais R$30,00, mais R$35,00, né, R$55,00 mais R$35,00, R$90,00. R$90,00 mais R$18,00, R$108,00. E aqui, gente, por último, eu tenho esses dois modelos aqui. Esse daqui eu fiz na numeração fio 6. Também é um modelo vende-vende-aspiral. Esse daqui eu vou estar vendendo por R$20,00, né. O bico dele também é esse detalhe aqui. É um bico de carreira única, né. E ele não ficou com uma medida ruim, ele ficou com 60cm. R$20,00, então, R$100... Quanto que eu falei? R$108,00? Sei lá. R$108,00 agora tá com R$20,00, né, R$128,00. E mais esse modelo aqui também, que é o mesmo modelo anterior e a mesma cor também, também vai estar por R$20,00. Pode parar? Aí... Tá gravando, né? Aí, gente, esses dois modelos aqui são iguais, né. R$20,00 cada, R$40,00 o par. Esse daqui, R$18,00, R$58,00. Mais R$35,00. R$30,00 mais R$50,00. É... R$80,00, né. R$5,00 mais R$8,00. R$5,00, R$8,00. R$8,00, R$9,00, R$10,00, R$11,00, R$12,00, R$13,00. Nossa, eu me perdi todinha nas contas aqui, gente. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí. Então, gente, esses dois aqui, R$40,00, mais R$18,00, mais R$35,00 dessa peça aqui. E essa peça também tá na promoção. Se não for promoção, ela é R$40,00. Porque olha o tamanho dessa peça. Ela tem um tamanho muito bom e ela é um trabalho, assim, todo fechado, né, de pontos fechados. Então, o preço normal dela é R$40,00. Mas como tá na promoção, é R$35,00. Aí, esses três aqui, deu R$93,00. Esse daqui, que eu falei que é R$25,00, né, mais esse daqui que é R$25,00. Então, vamos lá, mais R$25,00, R$118,00. Mais R$30,00 do 8,00, R$148,00. Ó. Então, gente, assim, talvez vocês vão falar assim, ah, mas ela fez pouco, né? Mas não, gente, porque eu não trabalho só com crochê. Eu trabalho, eu tenho outro trabalho. Então, eu faço o crochê mais é na minha, nas minhas horas vagas, né? No meu, nas minhas horas vagas que eu tenho, eu vou fazendo crochê. Isso foi o que eu consegui produzir na semana. Se eu fosse ficar por conta só do crochê, eu conseguiria produzir muito mais. Mas essas peças aqui, eu tava querendo... Essa daqui, gente, não é com sobra de barbante, tá? Essa daqui eu abri um novelo inteiro pra poder fazer. Só que como eu consegui fazer só essa peça na semana passada, eu já gravei aqui. Mas eu pretendo fazer outra peça dessa daqui. Mas essas outras todas aqui foram com sobras de barbante. Então, né, não tem, assim, porque eu colocar um preço exagerado, né? Que é uma coisa que eu fiz com sobras, né? Então, assim, pra mim tá ótimo, né? E eu queria já fazer tapetes na promoção. Então, eu gostei muito. Então, gente, essa daqui foi a minha produção da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe um comentário, né? Pra me saber o que vocês estão achando dos meus vídeos de crochê. Um super beijo e até a próxima.